No Dia Nacional de Luta em Defesa do Emprego e dos Direitos Trabalhistas, frentes sindicais de todo o país fizeram protestos contra as reformas da CLT e da Previdência. Em Porto Alegre, um grupo de sindicalistas se concentrou em frente ao prédio da Fiergs, na Avenida Cis Brasil, e complicou o trânsito para quem passava pela região. Com faixas, bandeiras e cartazes, cerca de 2 mil manifestantes se reuniram em frente a Fiergs para pedir a manutenção dos direitos do trabalhador. Durante o ato, eles bloqueavam um dos lados da Avenida Cis Brasil por 10 minutos e então liberavam por 5, o que revoltou alguns motoristas. As centrais sindicais acreditam que o projeto de flexibilização das leis trabalhistas defendido por entidades empresariais representa uma redução de direitos. Hoje a CLT é um instrumento público de regulamentação das relações entre capital e trabalho. O que está garantido na CLT é um patamar mínimo para que o trabalhador tenha as suas garantias asseguradas pelo Estado. O que eles querem é retirar essa garantia da CLT e fazer com que aquilo que seja negociado entre as partes se sobreponha à nossa legislação, à nossa CLT e à nossa Constituição. Mas o foco do protesto era a proposta de reforma da Previdência, que está em discussão e pode ser levada ao Congresso no ano que vem. Temer, assim, que assumiu, ele acabou com o Ministério da Previdência. Esse desmonte já aconteceu e agora ele começa a debater o tema da idade mínima para homem e mulher. 65 anos para os trabalhadores se aposentarem quando estiverem já perto da sua morte, porque os trabalhadores começam a trabalhar muito cedo. Então esse ataque, mais a desvinculação do salário da Previdência, do salário mínimo, eles vêm mancheteando e dizendo que isso vai acontecer, que são duas agressões muito grandes aos direitos previdenciários. O ato terminou com a queima de um pato amarelo, representando a luta contra a perda de direitos.